Oi, oi gente linda da internet, seja muito, muito, muito bem-vindos ao canal NILifeTV. Eu sou o Valentim Lacerda. É um grande prazer ter você, poder interagir contigo, ter a tua presença nesse meio de comunicação é sensacional. Hoje eu quero conversar contigo, uma conversa bem bacana, sabe aquelas conversas que de vez em quando a gente precisa que alguém sente ao nosso lado? Senta aqui e fala alguma coisa, né? Sente ao nosso lado e nos ouça ou nos diga algo, porque tem dias que a gente precisa ouvir algo de alguém ou falar algo para alguém. Hoje eu quero te convidar para você sentar aqui comigo, me acompanhar nesse canal, ir comigo até o final desse vídeo e a gente vai bater um papo. Olha, mas no meio dessas conversas, desse bate-papo eu quero te lembrar. Dá uma pausa aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nós estamos presentes aqui praticamente todos os dias da semana. Dá um joinha no vídeo que o YouTube vai encaminhar esse vídeo para muitas outras pessoas e aí a gente aumenta a nossa interação. Vamos lá? Aqui no canal eu tenho uma playlist que fala muito, muito de mim. Chama Eu Faço Mudança. Nós iniciamos esse projeto em 2017 e damos continuidade a cada semana com vídeos novos, com exemplos novos. As coisas que eu apliquei na minha vida, as lições de vida que eu fui trazendo, eu fui documentando em vídeos e está aqui nessa playlist para a gente ficar juntos, para você me conhecer um pouco melhor. Hoje eu quero dividir com você um pensamento que chegou até mim e é de grande valia. Na minha vida, e eu tenho certeza que na sua também. Porque eu quero ser uma grande pessoa na sua vida. Eu tenho certeza que muitas e muitas vezes, ou de algumas maneiras, você também quer ser essa pessoa singular na vida de alguém. E o pensamento falou o seguinte, o prazer de uma grande pessoa consiste em tornar os outros felizes, ou em tornar alguém feliz. E eu comecei a olhar para a minha vida, como é genial, como é interessante quando nós observamos mais os nossos atos, as nossas ações, quando nós começamos a olhar mais ao redor das pessoas que estão com a gente. Nós começamos a ver o quanto nós estamos em função de fazer alguém feliz, de ver as pessoas felizes. nos emana uma sensação maravilhosa, nos deixa felizes também, em ver as pessoas que estão junto da gente, que a gente ama, sendo felizes, sendo realizadas. Quando nós temos projetos, grandes projetos, também isso se aplica. Por exemplo, eu tenho uma ONG, que alguém já me conhece aqui do canal conhece, o Programa Saúde Solidária. Estar na casa de um paciente, poder dar assistência melhor para aquele paciente, isso me dá uma recompensa sensacional, uma felicidade gigante. Dizer, olha, eu posso. É pouco, mas eu posso. Eu posso aliviar a tua dor, eu posso colaborar no teu processo de vida, eu posso diminuir as tuas dificuldades. E isso acontece também quando a gente ama, quando é gostoso, quando você está junto com as pessoas que você quer bem, que você cuida, vendo essas pessoas felizes e realizadas. Então, eu trouxe muito para a minha vida, para os momentos do dia a dia, não pontos isolados, não, mas olhando, observando a minha vida, eu fui ver o quanto essa frase, o quanto esse pensamento se faz presente na minha vida. O prazer de uma grande pessoa, o prazer de um grande homem, o prazer de uma grande mulher, consiste em tornar os outros felizes. Começa a observar a tua vida, traz esse pensamento para o teu dia a dia. Onde está a tua fonte da felicidade? Onde está aquele gás que existe, que nos faz levantar, que nos faz sorrir mais, que nos faz estar de bem com a vida? Olha, dá uma observada. Se essa frase, ela está presente na tua vida, com certeza ela está presente na tua vida. Mas a nossa correria, o dia a dia, as coisas acontecem de uma forma que muitas vezes a gente deixa passar, que muitas vezes a gente perde grandes momentos, perde grandes oportunidades, devido a essa loucura que é a nossa vida, essa loucura que a sociedade moderna nos levou a viver, digamos assim. O prazer de uma grande pessoa consiste em tornar os outros felizes. É muito real na nossa vida. É muito real na minha vida. E eu tenho absoluta certeza que quando você começar a parar e olhar, a observar-se melhor, você vai ver como isso é transformador na tua vida, como o desejo de fazer melhor, de se dar melhor, de ser presença melhor na vida do outro, no teu trabalho, nos grupos que você participa, você vai ver que realmente é isso que te dá prazer. Enquanto nós estamos lidando, trabalhando, estando em função do outro, para que o outro seja feliz, consequentemente nós estamos sendo muito felizes também. porque nós estamos fazendo com prazer, quando a gente faz com prazer, o retorno é gigante. Preste mais atenção, olha um pouquinho mais para o teu dia a dia, para os acontecimentos, para os grupos que você participa e você vai ver que o prazer de uma grande pessoa é tornar os outros felizes. Beijo, gente. Beijo gigante, gigante, gigante na tua vida. a gente se encontra aqui praticamente todos os dias. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho. O YouTube vai te encaminhar todos os nossos vídeos e é um prazer estar junto contigo e encontrar você por aqui. Fui. Tchau.